Uma noite especial para aprender ainda mais sobre a profissão e novas técnicas para o dia a dia. Encontrar a solução de possíveis problemas em obras que precisam de uma nova pintura. Mais de 100 pintores de andradas se reuniram para participar do Circuito Suvenil. O evento contou com a parceria e iniciativa da loja Trem das Cores. Na verdade a Suvenil sempre apoiou a nossa loja, a nossa rede de lojas em fazer ações beneficiando os pintores que são nossos maiores parceiros pintando o mundo. E a gente fica muito contente em estar proporcionando isso para eles e pode ter certeza que o Trem das Cores sempre vai estar apoiando os pintores, fazendo parceria, ajudando eles da melhor forma possível. Fortificar ainda mais a parceria e ensinamentos. Hoje a gente está aqui para apresentar palestras, produtos diferentes, inovações do mercado e a gente quer que eles estejam inteirados junto com a gente nessas novas inovações. Olha, essa parceria com o Trem das Cores, a rede cometa tinta, já não é de hoje. E isso aqui é, na verdade, um reforço dessa parceria que a gente é muito grato de ter. Porque é uma rede e a gente tem com eles um trabalho excelente. A gente chama, eles estão classificados como clientes selects da Suvenil. Então, assim, é uma classificação que não é difícil, entendeu? Mas ela é muito milindrosa. Então, a gente tem para eles, assim, que é um parceiro muito, assim, acima da média. O pessoal é muito bom. Durante essa experiência, os profissionais passaram por três estações. Cada uma trouxe um tema específico que vai agregar muito no dia a dia de trabalho. O mercado exige qualificação e quem busca conhecimento sempre se destaca. E esse é o objetivo dos profissionais da Suvenil, despertarem cada um a importância de obter novos conhecimentos. A gente tem palestra para pintores, a gente tem alguns cursos em loja, mas comparado ao Circuito Suvenil, é o melhor que tem hoje a nível Brasil aqui em Andradas hoje. O Circuito Suvenil é um treinamento especializado, porque, diferente de uma palestra que as pessoas vão lá só para saber lançamento de produto, não, aqui o pessoal vai aprender até como fabricar a tinta, tá? Então, assim, é um treinamento diferenciado mesmo, tá? Foi um pedido aí do Amarildo, do João, para ter esse treinamento, e a gente escolheu aqui, né, para começar esse desafio. A gente vai ter mais treinamento com a rede deles, mas em outra cidade, mas começando por Andradas e nesse lugar maravilhoso, né? Não tenho o que falar. Olha, pintor capacitado é obra com satisfação completa do cliente, porque, assim, você não adianta pegar um veículo veloz e dar na mão de quem não sabe dirigir, entendeu? Não vai dar certo. Então, assim, a gente, a Suvenil sempre teve isso, a capacitação, ela é parte do DNA da Suvenil, tá? Então, assim, o pintor capacitado, ele vai aplicar bem o nosso produto, né? A gente tem como premissa qualidade, mas a qualidade do produto também precisa ter qualidade na aplicação, e esse é o motivo do treinamento. Além do treinamento, as pessoas que participaram do evento ganharam um kit personalizado, e também vivenciaram momentos de confraternização em um delicioso jantar. É de grande importância pra gente, pintores, participar desses eventos que a Treina das Cores promove pra gente. A gente tá sempre com produtos novos, eles sempre apresentam muitos produtos pra gente, e sempre em parceria, eles nos dão muito suporte, e tudo que a gente precisa no dia a dia, nós como pintor. Sempre apreendo coisas novas, tudo que tem no mercado de novo, o Treina das Cores traz pra gente, em parceria com o Suvenil, e isso a gente consegue entregar um produto, um serviço de qualidade, né, pros nossos clientes. Em nome de todos os pintores de Andradas, né, que estão, a maioria estão aqui, eu quero agradecer o pessoal do Treina das Cores, sempre que apoiam demais a gente em tudo que a gente precisa, é só agradecer eles mesmos. Então, tem um kit aí, o pessoal tá vendo aqui, o pessoal já tá vestindo, é muito bacana, o pessoal vai gostar demais, eles vão sair daqui maravilhados. Falta de capacitação, entendeu? Eu acho que, assim, hoje, mais que todo mundo sabe, né, o tanto que as coisas mudam, evoluem, o que é bom hoje, amanhã já não amanhece como bom mais, então, assim, se o profissional não procurar se capacitar, se o pessoal profissional não procurar, né, interagir, não só com tinta, hoje é com tudo, né, você fica pra trás. Então, a importância da capacitação é exatamente isso, entendeu? É não, você, estamos capacitados, não tem erro. Pensou em pintura, pensou em Treina das Cores, junto com o Suvenil. Os profissionais que não participaram desse evento, mas estão em busca de informações, podem passar na loja Treina das Cores, localizada na rua Major do Bonifácio, 880. Hoje o grupo tá com 17 lojas do grupo, espalhado em todo o sul de Minas. A força que a gente tem, juntamente com a Suvenil, né, a gente, como é um grupo muito grande aqui no sul de Minas, a gente tem umas condições bem melhores com a Suvenil, né, a gente fortifica ainda mais essa parceria aí. A gente tem bastante ferramenta, tudo pra ajudar o ramo da pintura, né, pra quem vai pintar. Tá com o Suvenil? Tá fácil, tá em casa! Tá com o Suvenil? Tá fácil, tá em casa!